O que vai agora? Já sobe o ronco do ronco do janeiro Sobe o ronco do janeiro, sobe a placa Aí sumiu a placa de vinho, tirou a placa de vinho Eita! Valendo! Aí o piloto Aí o piloto Aí o piloto Aí o piloto É o piloto 272 O Vitor Traz na segunda posição o Vitor Nubo É o piloto O Maurílio O Maurílio Oliveira é o terceiro colocado O terceiro colocado é o Maurílio É o piloto da categoria É o piloto da categoria Importada lá O líder da prova O líder da prova verá O líder da prova verá Ele vem pra fechar a sua primeira volta Vem pra fechar a sua primeira volta Já vai se preparando O piloto da categoria vestido O líder É o piloto Vinícius Vendorca O Vinícius Vem na quinta colocação ali O Matheus Matheus Amaral Vem na sexta colocação O Gabriel É o Gabriel É o Gabriel É o Gabriel É o centro colocado O T4 Vem na segunda colocação ali Vem no primeiro na segunda É o piloto da categoria Forçada lá O piloto da categoria Forçada lá Aí O ministro O Gabriel É o quarto colocado O Luiz Fernando O Fernando É o primeiro colocado O Gabriel O Gabriel É o sexto colocado E o Matheus Amaral O sexto colocado É o piloto da categoria 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 O Gabriel É o primeiro colocado O primeiro colocado O primeiro colocado Está no oitavo É a região Então foi Vem ali É o primeiro colocado É o segundo colocado É o segundo colocado O piloto da categoria Forçada lá O piloto O piloto O Dereza Vandendorte Aqui é O O piloto É o segundo colocado Aí o piloto O piloto O piloto O piloto O piloto Categoria Aí o piloto Páá aí Aí o piloto Aí o piloto É o segundo colocado Aplausos O que é isso?